1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cabeça dinossauro Cabeça dinossauro Cabeça dinossauro Cabeça dinossauro Cabeça dinossauro Pança de mamute Pança de mamute Pança, pança, pança de mamute Espírito de porco Espírito de porco Espírito de porco Música Foda Cabeça, cabeça, cabeça Um, dois, três, quatro Música Tô cansado Música Tô cansado de tudo Música Tô cansado do meu cabelo Tô cansado da minha cara Tô cansado de coisa vulgar Tô cansado de coisa rara Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tô cansado de me dar mal Tô cansado de ser igual Tô cansado de moralismo Tô cansado de bacanal Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tô cansado de trabalhar Tô cansado de me ferrar Tô cansado de me cansar Tô cansado de descansar Tô cansado 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 Foda Um, dois, três, quatro Meu salário Desvalorizou Dívidas Juros Dividendos Oh, oh Dívidas, dívidas Juros Dividendos Oh, oh Credores, credores, credores Agora é assim Senhores, senhores, senhores Tenham pena de mim Muito eu já gastei Vivi como um rei Diversões Luxo Divertimento Oh, oh Diversões, diversões Luxo Divertimento Oh, oh Credores, credores, credores Agora é assim Senhores, senhores, senhores Meu salário Meu salário Desvalorizou Dívidas Juros Dividendos Oh, oh Dívidas, dívidas Juros Dividendos Oh, oh Credores, credores, credores Agora é assim Senhores, senhores, senhores Tenham pena de mim Muito eu já gastei Muito eu já gastei Vivi como um rei Diversões, luxo Divertimento Oh, oh Diversões, diversões Luxo Divertimento Oh, oh Credores, credores, credores Agora é assim O tempo todo Senhores, senhores, senhores Aê! Bom demais, Branco Porra, continua atual essa porra Muito atual Bom demais, Branco